E aí galera, aqui é o Diego do canal Anime Tenso e mais um vídeo de bate-papo aqui com vocês e bem né, um bate-papo né, porque eu gravo e posto e depois pode ser que roda algum comentário né, bem, assim que funciona. E vamos lá, queria falar um pouco sobre o canal né, o canal tá com 4 anos atualmente e a porra do monstolar apitou aqui, e bem, pronto, não vai apitar mais. É, o que que acontece? Eu já tenho esse canal há 4 anos e já vai indo pra 5, mas é um canal que eu já pensei em várias vezes de desistir desse canal, já pensei em fechá-lo, tá com mais de 200 vídeos, atualmente acho que 229 ou 239 vídeos. Já fiz vídeos de vários animes, já fiz muitos vídeos mostrando mangás, reviews de mangás, comentando sobre capítulos de mangás, é algo que exige muito tempo meu. E bem, o único motivo de eu continuar esse canal ainda é porque eu realmente gosto de falar sobre o assunto, porque o meu canal é um canal que apesar de ter bastante, 4 anos né, tanto tempo, mais, ele já tem um bom tempo no YouTube, é um canal que tem muitos inscritos e não é um canal que tem uma boa visualização, se fosse por dinheiro eu já teria parado, porque o canal não me rende nada. Esse canal não tem um lucro nenhum pro canal, então, em 4 anos, se vocês tem uma empresa que não rende nada, vocês definitivamente já teriam falido ou fechado. Mas, como não é o meu caso, eu faço por hobby, principalmente, às vezes até demora sem vídeo, eu tento manter os vídeos com uma certa frequência, pra aos poucos que acompanham os meus vídeos não irem embora pra abandonarem o canal. Porque ainda eu acho que deve ter alguém que acompanha todos os vídeos, né, ou não, né. Mas, teve uma época até que eu tava muito sem tempo, devido a certas situações, casamento, isso tudo, sim, tem muita gente que gosta de anime, mangás, esses bagulhos, que casa. Mas, atualmente eu tenho mais tempo, porque eu estou separado, sim. E, bem, mas isso não tem nada a ver com o hobby, a separação vem devido a outros fatores. Mas, atualmente eu tenho mais tempo, o mesmo tempo que eu tenho ainda é curto, porque eu trabalho em período integral, então, amanhã e tarde eu estou trabalhando e só posso fazer as coisas à noite, ou que é um período bem curto, onde você tem que ler, assistir anime, criar pautas pra gravar, ou se você tira uma noite pra ler, você não pode assistir, se você assiste, você não consegue ler, é muito complicado, é pouquíssimo tempo pra fazer tudo. Então, pense bem, tipo, quando você é casado, você ainda tem menos tempo. Então, teve uma época no canal que eu tava bem parado por causa disso. Hoje em dia, depois de todas as experiências que a gente vai passando com a vida, a gente pensa em muitas coisas. Eu admiro quem tem canal no YouTube hoje em dia, que às vezes é um cara que trabalha e tem família, muitas vezes filho, deve ser muito complicado pra essa pessoa postar. Então, quem posta direto, mesmo tendo uma situação onde ele é casado e tem família, eu acho o cara foda. Tem o do, o meninão lá do Shonen Quest lá, o, o, tem o carinha lá, eu não lembro o nome dele. Ele, ele, se não me engano, ele tem filho, não sei se é casado, mas ele, eu acho que tem outros problemas de frequência de postagem, agora que eles conseguiram um cash a mais com padrinhos, se eu não me engano, eles estão postando mais. Tem o urso, é o urso Kitsune, é o Kitsune, é o cara que tem filho. Bem, eu gosto muito do Shonen Quest, eu acompanho o Shonen Quest. É um dos poucos canais de anime no YouTube que eu acompanho. E, bem, é bem interessante sobre essas coisas, confabular essas coisas sobre a vida e como a vida vai nos levando por diversos caminhos. E o colecionismo é um negócio que também entra na sua vida e acaba, às vezes, dominando você. É um dos motivos de eu ter repensado a minha coleção. É um dos motivos de eu me livrar das HQs, estou se parando, vou me livrar das HQs e manter só com os mangás. É complicado você tentar colecionar tudo. Eu já tenho muita coisa em casa, não só como quadrinhos, porque eu leio e mantenho alguns livros em casa. Eu gosto de games, não tenho games. E tudo isso é muito complicado, porque fica meio sem espaço, né? Mas, em toda a vida, né? E, bem, se eu quero acabar esse bate-papo, um pouco sobre essas coisas, né? Um pouco de tudo, né? Um apanhado e irei fazer novos bate-pops, tentar não me estender muito nos bate-pops, porque senão não fica muito legal. Bem, galera, era isso. E, antes de eu terminar, assisti Poela Madoka Mágica. Poela Mag e Madoka Mágica, ou Marrush hoje, Madoka Mágica. Que anime fantástico. E irei fazer o vídeo sobre Madoka Mágica. E, puta que eu parei o porquê que eu demorei tanto pra assistir Madoka Mágica. É muito, muito bom. Era isso. Beleza, galera? Falou, até mais e tchau.